O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai unir o que a gente mais gosta de fazer com um conteúdo bem legal aqui pra vocês, pra vocês verem bem a realidade mesmo, imagens bem assim, digamos que vocês vão estar imersos mesmo dentro do vídeo. A gente vai fazer hoje um tour pelas nossas favoritas praças de Torino. Bom, nós já fizemos um vídeo assim, que foi o vídeo do tour pelo nosso bairro, e eu sei que vocês adoraram, e a gente pensou assim, ah, então vamos fazer o seguinte, vamos rodar a cidade mostrando aquilo que a gente vê, que pode ser útil pra vocês, né, que pensam talvez em morar aqui na Itália, escolher uma cidade, e inclusive esse é o tipo de vídeo que eu adoraria ter visto antes de vir morar na Itália, pra eu realmente me sentir mais na rua, me sentir mais com os moradores, o que que estaria acontecendo. Então a gente tá fazendo com muito carinho pra vocês, porque é algo que teria me ajudado bastante, eu teria gostado muito desse título. Fica a dica aí, veja até o final que vocês vão adorar. E o legal de Torino é que é uma cidade completamente, assim, preparada pra você fazer isso aqui que a gente tá fazendo, que é pedalar pela cidade, porque conta com ótimas ciclovias. Essa aqui, por exemplo, que a gente veio aqui agora, ó, segue tudo aqui, vara lá no centro, lá do lado da Porta Susa, uma das principais estações da cidade, e ela foi toda refeita, então tá muito legal, agora tá numa fase de sinalização. A gente tá aqui numa parte desse curso, essa parte aqui se chama Giovanni Agnelli, que é bem do lado do Torino Futebol Clube, o estádio do Torino. E hoje, por exemplo, sábado, com certeza vai ter futebol, essa parte aqui as famílias vêm e fica lotada. Você passa aqui, a Pri adora passar do lado do futebol, você escuta a galera gritando, as famílias vêm com criancinha, e do lado tem um parque, né, Pri, maravilhoso. Nossa, enorme, estrutura fantástica, mas é muito grande mesmo. As pessoas já saem daqui, tem barzinhos ali na praça, aqui atrás de mim já tem um carrinho de porqueta, de panino, de sanduíches, provavelmente já esperando a galera de tarde, que vai vir pro futebol. Continuando essa rua aqui, depois lá na frente ela vira a duca dele, a Brudzi, que virou linda, gente. Uma rua com vários prédios maravilhosos, a gente tá indo pra lá agora até chegar lá no centro. Ó, e aqui a gente começa a parte do parque que a gente falou pra vocês que tem em frente o estádio, já tem algumas lanchonetes, alguns barzinhos e tal. E se você continua reto aqui pra frente, tem uma ciclovia, tem uma parte verde que o pessoal também traz cachorro, traz criança. Quem tá me acompanhando nos stories no Instagram, ou realmente os seguidores que forem fiéis mesmo, assistindo todos os vídeos, eu acho que vocês ficaram até impressionados, assim como eu tô, com a quantidade de área verde. É claro que existem áreas na cidade que não são boas assim, óbvio, né, como toda cidade é na Itália, mas realmente é uma coisa que conta muito a favor daqui. E é isso, se você quer ir pra uma praça e ir pra outra praça, sempre vai ter essas estruturas, sem contar que desse lado de cá, que eu nem tô mostrando pra vocês, tem um parque enorme. Olha só, tem quadra de tênis, quadra de futebol, o pessoal traz cachorro, é muito. Chegamos na tão famosa Piazza Estatuto, gente, uma das praças mais famosas aqui do centro de Torino, uma das mais importantes. E essa praça, ela é bem linda, bem grande, com prédios exatamente, exatamente ou quase iguais dos ambos lados, e tem esse monumento muito importante, muito famoso aqui no centro da praça. Essa praça foi mandada a ser feita por Vitória Manoel II, o primeiro rei da Itália, quando Torino aí virou a capital, a primeira capital da Itália, com a intenção de requalificar toda essa zona aqui, que era uma zona já degradada. A gente tá aqui divisa com o quadrilátero romano, o primeiro bairro de Torino, onde tudo começou, mas tem uma história bem interessante que a Priscila vai contar sobre essa praça pra vocês. Bom, um dia eu vou ter que comentar com vocês sobre isso, principalmente lá no Instagram, branco, que eu converso muito com vocês, se você não me segue, comece a me seguir lá, que é essa parte do esoterismo em Torino, que envolve aí a magia branca, a magia negra, é muito forte isso aqui na Itália, aqui em Torino, perdão. E aí existe, né, o povo acredita, porque existe o tal do triângulo da magia negra, que se não me engano é Londres, São Francisco nos Estados Unidos, e Torino também, e muita gente acredita que um dos pontos desse triângulo seria aqui. Algumas pessoas falam que é esse monumento, outras falam que é o obelisco que tem aqui do ladinho, aqui na praça. Mas enfim, eu não pesquiso muito sobre essas coisas, não é algo realmente que me interessa muito, mas fica a curiosidade pra vocês. Por isso que muita gente fala que essa praça aqui é meio normal, meio punk, por causa dessa história aí da magia negra. Mas olha só, você chega aqui e tá uma coisa maravilhosa, agora até colocaram umas flores aqui pra ficar mais bonito, mas se você se interessa por esses temas, pesquisa, porque Torino é uma cidade interessante pra quem curte saber um pouquinho mais sobre essa parada de magia. Agora nós vamos entrar em uma das principais ruas de comércio aqui de Torino, que é a Via Garibaldi, que ela literalmente liga essa praça que a gente tava, a Piatti Stattuto, até a próxima praça que a gente vai mostrar pra vocês, que fica ali na frente, isso se eu não atropelar uma pessoa. Aí, essa parte aqui inicial, ela tem esses pórticos que eu falei pra vocês, tem vários cafés, já começa algumas lojas, mas lá na frente, ó, que tem um monte de gente, já é a parte que tem o comércio. É bem legal, tem muita coisa pra comer também. E o legal de Torino é isso, ó, você pega essas ruas retas e eles te... Basicamente, você pega um ponto principal da cidade e vai em outro ponto principal da cidade de novo. Agora nós paramos em um lugar que é nosso favorito, na verdade, aqui de Torino, muito bem, tem muita coisa pra gente conhecer, mas do que a gente já conhece, a gente gosta bastante, que fica aqui no bairro quadrilátero, próprio no centro histórico da cidade. Não é assim uma praça, o nome praça, porque se chama Largo, Largo 4 de Março, fica aqui no centrinho. Gente, é muito bom, tem vários estabelecimentos bem pequenininhos, que vendem comida boa, bonita, é barato isso aqui, lota de torineses que vem comer, que vem beber. É um lugar muito legal. E aí, pra gente experimentar, a gente já queria ter vindo outra vez, não viemos, vamos aqui, chama Fornorica, é um lugar especializado em focaccia, que é tipo um pãozinho salgadinho. Vamos parar aqui, porque eu sei que é bem recomendado, a gente vai comer e a gente continua e vamos pra outra praça da cidade. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam quando a gente tá comendo, cadê a Tara e o que a gente faz com a Tara enquanto isso? A Tara sempre fica aqui embaixo da mesa e a Tara vem também com o almoço pronto. Olha ali, almoço, carninha fresca. E um detalhe, a gente pediu aqui uma água, olha que interessante, nunca vi água natural na lata, primeira vez. Pedimos um vinho, esperar a comida chegar. Enquanto isso, a Tara, Tara, e aí? Olha, e pedimos a focaccia, tem vários tipos, você pode pedir uma que vem numa bandeja pra dividir. E a gente pediu essa individual, é uma faixa entre 5 a 7 euros cada uma, ó, bem recheadinha. A Criscia pediu uma que vem prosciutto crudo. Olha que bonitona. Não é como a Antico Vinayo, em Firenze, nada chega, se compara. Quem viu lá em Firenze sabe que isso aqui não tem nada a ver, mas, tá aí, ó, uma comidinha rápida, boa, bonita e barata. Olha, e aí, Criscia, tá aprovado ou não tá? Muito bom, aprovadíssimo. Preços, assim, não são os mais baratos, você já acha lugares mais baratos, mas eu tô pra te dizer que a massa da focaccia é uma das massas mais maravilhosas que eu já comi na Itália. Cara, por 5 euros, que foi a minha, tá super aprovada. Ingrediente de primeira, muito bom. Agora a gente vai continuar pra próxima, pra chega de comida. Deu por agora, por agora, vamos lá. Bom, esse aqui eu posso dizer que é o coração de Torino, digamos assim, que é a Piazza Castello. Nós já temos vídeos também de Torino, que você pode ver bem bonito, inclusive a gente fez, né, um giro por toda a cidade. Mas aqui, gente, é o coração da cidade. É literalmente um miolo de Torino. Tem vários lugares legais. Tem o Palácio Real atrás de mim, tem o Palácio São Madama, tem também várias ruas de loja, lugares históricos pra você comer. Não tem como vir em Torino. Provavelmente, se você vier e não passar por aqui, tá errado aí. Põe o Google Maps, atualiza, porque você tem que vir aqui. E até pra gente que mora aqui, é uma coisa do dia a dia, porque tem comércio, tem lugar legal pra ir comer. Então, claro que nesse vídeo a gente ia passar por aqui. Hoje é final de semana, então isso aqui tá lotado. O dia de semana é bem mais agradável você vir. Não é uma parte assim tão legal pra gente pedalar, porque tem muita gente andando, né. Mas chegamos na Piazza San Carlo, uma das também mais famosas aqui de Torino. Pra um morador, né, do dia a dia, o que a gente pode fazer aqui? Tem vários cafés históricos, é um lugar bem legal pra você passear. Direto tem evento aqui. E é muito pertinho. A gente tava na Piazza Castello, a gente pega uma ruazinha reta, que é a Rua Roma, que também é muito famosa, tem várias lojas e tal, e chega aqui nesse lugar. Uma coisa que eu gosto bastante aqui, é que direto tem uns banquinhos aqui, que fica um senhorzinho tocando uma música. Um velhinho mesmo, assim, a coisa mais bonitinha, tocando música italiana. Direto tem algumas exposições. Tem café histórico, tipo o Café Torino, Café San Carlo. É uma praça realmente muito querida por quem mora aqui. o Piazza Carignano é uma das nossas preferidas também aqui no centro de Torino. Por quê? Por causa desse palácio maravilhoso que tem aqui atrás, chamado Palazzo Carignano. Uma curiosidade sobre esse palácio é que nasceu aqui o rei Vitório Emanuele II. E outra coisa é que, como Torino foi a primeira capital da Itália, é aqui que aconteceu a primeira Assembleia dos Deputados, a Câmara dos Deputados. A primeira sessão aconteceu aqui dentro desse prédio. Além de outros inúmeros fatos históricos que aconteceram nesse prédio. Nessa praça, você pode degustar de um dos melhores cafés, gelaterias que tem na cidade, chamado Ilho Pepino, que foi onde eles literalmente criaram o picolé de casquinha. Nós já mostramos, já viemos nesse café em um outro vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards, mas é uma praça maravilhosa, tanto de dia quanto à noite. E do lado, de lá da praça, você tem o mesmo edifício, com outra fachada completamente diferente, com outra arquitetura. é um dos palácios mais lindos e mais importantes de toda a cidade. Sabe quantas praças Torino tem, Christian? Quantas? 121. Misericórdia. Eu ainda acho que tem mais. Ah, provavelmente tem mais. Esqueceram de contar alguma coisa aí. Exato. Eu vou fazer nesse vídeo aqui igual fiz no vídeo anterior. Se vocês gostam desse tipo de formato, que a gente tenta mostrar mais a rua, fazendo tudo isso de bicicleta, fica muito mais fácil do que a pé, deixa aqui seu comentário se vocês gostam, que tipo também que vocês querem ver. Bom, sei lá, vamos lá nos bairros, vamos, sei lá, conhecer, vamos pra outra cidade de bicicleta. Fala que nós topa qualquer parada. A Tara é uma maravilha, o Christian também, porque não precisa emagrecer. Essa praça aqui ela é muito massa, principalmente se você é jovem, pode ser também idoso, com mais espírito de gostar de sair de casa e tal, pra você vir fazer aperitivo, que é tipo essa hora do happy hour. Tem vários restaurantes pra você comer comida normal também. Aqui é bem servido de transporte público. Então, abre, moro lá no Tananã, longe, né? Quero vir pra cá. Tem tranks, esses bondes elétricos, tem ônibus, dá pra vir de bicicleta. Tem muita coisa pra se fazer. Inclusive, a gente tá na beira do rio Pó, né? Que é o rio que corta a cidade. É uma praça gigante, muito, muito agradável de vir. Mais uma dica. Isso aqui, final de semana, gente, é porque agora são 5 horas da tarde. Lota! Mas assim, vocês estão entendendo? Isso aqui, lota, lota. Isso aqui é cheio de cadeira, de restaurante. Então assim, quer uma vida noturna, legal, agitada, não só pra jovem, mas família também vem muito aqui. Fica essa dica da Piada e da Vitória, o Vêneto. Bom, é claro que não dava pra rodar 121 praças, mas pelo menos acho que as principais a gente conseguiu, né? Na verdade, nem aqui no centro a gente consegue mostrar todas de tantas praças que tem em Torino. Exato. E olha só que legal, a gente tá fazendo tudo isso de bicicleta, significa que realmente a acessibilidade, ela funciona. Você pode fazer, inclusive, a pé também, se você quiser. Exato. Só que igual, eu tava até comentando com o Cristian, eu prefiro o meu bairrozinho do coração, que é mais afastado dessa murruca aqui. mas comentem se realmente vocês gostam de ver a cidade dessa forma com esse olhar e deem sugestão também de que tipo de vídeo vocês acharam legal a gente fazer que a gente promete que vem e faz, não é não? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.